Oi gente, oi as meninas, oi os meninos, cesta boa, cesta bom, todo mundo na paz de Deus, hoje é sexta-feira e hoje o que? Cesta! Cesta com uma linda cesta, olha só gente, que cesta linda que eu decorei, vocês querem aprender a decorar cesta usando esses balõezinhos com laço, é muito facinho, já preparei essa daqui, é uma cesta gente, tradicional para o dia dos pais, que muita gente está pedindo aí cesta para o dia dos pais, é assim, cesta tradicional para o dia dos pais, não precisa inventar muita moda, é uma cesta assim, digamos básica, coisas que o paizão gosta de levantar, para tomar aquele café, é pães, é frios, é frutas, uma caneca, né, aqui ó, uma caneca do dia dos pais, eu tenho frios, tenho dois, três tipos de frutas, olha só como embalei gente, tem essas embalaginhas, ó, que você encontra em casa de embalagem, tá vendo? Para você colocar, ela é muito prática, ó, croissant, bisnaguinha, é, vou colocar um abaguete, vou colocar um pão francês, um iogurte, iogurte, um suco, um suco, um suquinho, pode ser um toadinho ou uma aguinha de coco, vou colocar uma água de coco, e de doce, eu vou estar colocando, como uso sempre nas minhas cestas, um bolinho cupcake, e o que mais? Não vai flor, mas vai o que? Eu vou colocar um mimo, um cactuzinho, gente, ó, para você, é, deixar a cesta aí, do dia dos pais, com um carinho a mais, né, tá ali coisa, coisa e tal, então é isso, não tem assim, não é muito ingrediente, você pode estar colocando também os chá cheezinhos de café e de caputino, tá? Não tem problema, eu ia colocar, mas eu não, não encontrei, e hoje, vocês vão me achar dura, gente, eu tô, minha coluna muito ruim, oi, minha lombar, oi, sim, oi, mais aleijada, tô com a pessoa aqui me ajudando, que oi, meu filho não pôde me ajudar, é, sexta-feira, mesmo assim, ele não pôde me ajudar, cheio de tarefas, enfim. E é isso aí, vamos fazer a montagem da cesta, antes disso, a gente pode agradecer aí, algumas, é, teve duas pessoas que no vídeo anterior, eu tô pedindo ajuda pra colaboradores do canal, né, gente, pra me ajudar a manter esse canal, por exemplo, pra mim, poder montar essa cesta, eu gastei na padaria, 41 reais, tá, entre pães, frios e o bolinho cupcake, aí, depois, ainda teve as frutas, o iorgute, o suquinho, água de coco, então, assim, tudo tem gasto, tá, gente, eu tenho que, vou ter que pagar alguém pra me ajudar com os vídeos, porque meu filho tá cheio de compromisso, então, peço vocês, que sentindo o coração, de querer ajudar aí, o canal, com, né, eu vou deixar sempre o número do Pix, que se quiser ser colaborador do canal, é, eu aceito de coração, e, também, eu vou tá criando o Seja Membro aí, quem quiser, é, se inscrever, Seja Membro, vai ser um colaborador do canal, como todos o YouTube fazem, você coloca lá o número do cartão, você pode escolher a opção, vai ter de 2,99, depois a gente vai colocar e eu vou avisar vocês, tá bom, gente? Eu vou, vou, vou falar, ó, do vídeo, de 1.800 visualização, e, de sexta-feira passada, e teve duas pessoas desse vídeo, que fez um Pix, eu vou agradecer aqui, ó, foi a Catarina, é, fez um Pix de 50 reais, beijo, Catarina, muito obrigada, a Glaucilene, uma querida também, fez um Pix de 10 reais, muito obrigada, é, e depois, em tempos anteriores, teve mais umas colaborações, que eu vou dizer e agradecer. Angélica, 20 reais, obrigada, Angélica, muito obrigada, Fabiana, 5 reais, muito obrigada, Fabiana, beijo, é, Janaína, 50 reais, assim que eu lassei aquele vídeo lá, que eu tava querendo desistir do canal, ela também ajudou, muito obrigada, gratidão, Franciele, lá do Sul, né, que aparece aí, Sara Reis, uma amiga, uma querida também, beijão pra você, Fran, e a Marinalva, acho que a Marinalva, me desculpa se eu estiver falando errado, que fez 7 reais, essas são as pessoas que já colaboraram com o canal, gente, gratidão aí, já me ajuda, né, comprar pelo menos itens que eu gasto pra montar cestas, enfim, tá bom, e você que quiser aí participar também do, do, do meu curso, Floricultura do Zero, também é uma forma de tá ajudando, e se ajudando, vou mandar um beijo hoje, com a pessoa que me fez chorar, beijo, Eduarda, ela fez o meu curso, já vai abrir a floricultura dela, e ela falou, Vanilda, eu tô aqui chorando, muito, um áudio muito emocionado pra mim, e também chorei do outro lado, dizendo que recebeu hoje, primeiro pedido dela, uma cesta de 280 reais, e eu falei, ô Glória, né, e ela falou, Vanilda, eu só tenho pra contar nessa vida, eu só tive, depois ela vai contar a história dela, que eu vou, o vídeo eu vou colocar no meu canal, como ela me conheceu, a história é muito linda, é uma das, tem a Maria, tem a, tem tantas, então, gente, ela falou assim, que, que ela só tem, eu falei pra ela, em primeiro lugar, Deus, né, eu e o marido dela, falei, então bora lá, fia, bora com fé, com garra, que vocês, tendo conhecimento, você vai montar sua floricultura, e vai ser sucesso, agora, não aconselho você começar sua floricultura, sem conhecimento, tá bom, gente, adquira o conhecimento primeiro, porque já é difícil com conhecimento, imagina sem conhecimento nenhum, tomando prejuízo, sem saber como é que armazena, sem saber como é que faz, como é que não vai, então bora pro meu curso, já coloco você no meu grupo, vai ter meu apoio, que vocês precisar de dúvida, vai estar contando comigo, beleza, gente, então é isso, deixei aqui meu recado, e agora, vamos aqui, preparar a nossa cesta, tradicional, o dia dos papais, tá chegando, e quarta-feira, eu não consegui botar vídeo, gente, devido às dificuldades que eu já disse, eu ia lançar uma novidade, mas, tá nas mãos de Deus, o que der pra mim fazendo, eu vou fazendo, e é isso, ai meu Deus, é que aqui passa gente, uau, meu pai eterno, é isso aí, gente, bora lá, ó, vamos arrumar aqui, essa cesta, ela é quadrada, vocês estão vendo, ó, aí, o que que eu vou fazer, vamos colocar aqui, as frutas, as frutinhas, e retangular, é retangular? Ai, eu arrumei, gente, arrumei uma pessoa aqui, uma menina, com a minha loja nova, ela tá aqui morrendo de rir de mim, diz ela que hoje entrou um cliente aqui, falou assim, ele entrou pra comprar uma orquídea, foi entrando e falando assim, hoje é dia de flores, gente, eu amo o meu dia de flores, que é quarta-feira, eu quero poder que Deus permita pra mim continuar fazendo isso, né, que por enquanto eu tô só conseguindo postar um vídeo na semana, e, e é isso, eu, a pessoa, oh meu Deus, ela me assiste, né, olha o dia de flores, ai meu Deus, é cada história, então bora lá, gente, é retangular, né Helena? Helena, amara que vai dar certo aqui, hein Helena? Fala um oi aí, minhas meninas, minhas meninas, Helena, ó gente, eu já vou colocar o cartuzinho aqui, certo? Vou colocar o suquinho aqui, tem certeza de um, gente, essa cesta aqui, vocês anotam aí esses itens, é uma cesta tradicional, tá, que eu já vendi muito assim, pra homem, pra dia dos pais, é isso, não precisa inventar muita moda não, não precisa inventar muito biscoito não, não é não menino? Ninguém quer falar gente, ninguém quer ralar, ó, ó, vamos colocar o cupcake aqui, ó, vamos colocar o cupcake aqui, vamos colocar, aqui, não, esse croissant, ó, uma dica que eu dou pra vocês, tá dando pra ver aí? tá, né? Esse croissant, ó, é, gente, é sério, eu tô entrevada hoje, já tomei remédio, pra mim montar essa cesta, foi muito difícil ir na padaria, ir comprar as coisas, ir no mercado, muito dolorida, não repara não, tô toda, parecendo um biscoito aqui, dura, vamos colocar aqui, arruma um carinho, amor, tá, gente? E o papai vai sentir isso aí, vocês gostaram da minha embalajinha? Gostaram da minha cesta, ó, responde aí pra mim, gente, conversa mais eu aí, eu vejo todos os comentários, vai chegando na tela, eu vejo tudo, só não consigo responder, ó, tá vendo que gracinha? Aí agora você vai colocar o quê? Os frios aqui, ó, aí você poderia colocar um cafezinho, um mini cafezinho, tá? um mini cappuccino, pode colocar também, e eu ia comprar, mas que nem eu falei, eu tô, hoje eu não tô bem de saúde, não, mas, tô com Deus, o coração cheio de gratidão, ó, até rimou, e eu sinto falta, gente, eu sinto que você está tudo na minha frente me espiando, é como se eu vejo vocês assim do outro lado, ó, as meninas, olha, ficou arrumadinho, certo? vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, mais perto de vocês verem, tá bom aqui? ó, tá, ó, papai, papai, papai tá chegando, tem que agradar os papais também, as mamães já passaram, os namorados também, eita, lombar, a lomba tá, danada, sabe que tá vendo aí, gente? tá vendo aí, aqui? e já são os 33 mil, meninas e meninos, ué, falei agora, aparecendo com o jeito do finado do bubú, meninas e meninos, enrolei, oi, meu Deus, aí, gente, ó, eu tô usando dois foles, tá? eu gosto muito de ter, vou preparar, de embalar cesta de foles, porque essa cesta é uma cesta de madeira, e eu aconselho, porque ela fica assim, mais firme, tá, gente? ó, se quiser colocar um balão, com a frase, é, parabéns, papai, fica à vontade, tá, gente? só que assim, é uma cesta tradicional, mas não tem problema, se quiser colocar o balão, por isso eu não tô colocando, é uma cesta tradicional, é pães e frios e frutas, iogurtes, né? essa é a pegada da cesta tradicional, tem um bolinho de chocolate, de bem, chocolatudo, deixa eu só virar o lacinho, que com certeza ele tá de camota, aí, aqui, aí, então, ó, é isso, tá bonita, Helena? Tô dando aula pra Helena, né, Helena? Ela só dá risada comigo, trabalhar comigo, é uma comédia, né, Helena? mesmo com dor, gente, eu sou uma palhaça, né, Helena? Helena não fala, gente, fala comigo, fala comigo, olha aí, gente, tcharam, 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 olha só, o que vocês acharam da minha cesta tradicional, com o dia dos papais, tá bonita ou não tá, gente? Então, é isso aí, é, não tem problema ficar um pouquinho assim pra fora, ó, é porque eu não quero apertar meus balões, tá? Ah, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, ó, essa é a vontade, sua mão viaja na cesta, ó, eu quero só abaixar aqui um pouquinho, tá? E, o iogurte tá aqui, Helena? Tá aqui, tá todo mundo aqui, tá da risada, tá todo mundo aqui, ó, e é isso aí, gente, essa é a minha cesta tradicional, o dia dos papais, vai, pega, anota aí, anotar aí, quatro tipos de pães, dois tipos de frios, três frutas e iogurte, bom, é um bolinho de chocolate, pode ser um pratinho com uns quatro bolinhos de pãozinho de ninho, lua de mel, ou pode ser a gosto também do cliente, tá? Uma caneca, pro dia do papai, e é isso, se você não quiser colocar o cacto, não tem problema, continua sendo uma cesta tradicional, e é isso aí, gente, você tá chegando aí agora, ajuda a gente a crescer no canal, que quem sabe esse canal grande, eu vou ter mais recursos pra poder trabalhar nele, e dar aula, meu prazer seria postar um vídeo todo dia pra vocês, quem me dera, e me der condição, né, um dia, né, gente, então, é isso aí, você que tá chegando, se inscreva no canal, obrigada, gente, nós somos 33 mil inscritos aí, continua aí, firme comigo, me ajudando, que eu também quero ajudar vocês, e juntos, venceremos, não é não, Tchau, gente, fica com Deus, até o próximo vídeo! Tchau, Tchau,